Se se cruzar com John Malkowitz pelas ruas de Lisboa, não estranhe. O ator está a filmar as variações de Giacomo, o filme que conta a história do romântico Casanova. Ao ator norte-americano junta-se também um elenco de luxo. Você já jogou esse papel na Oprah. O que você gostou do mais? Bom, eu acho que isso é um filme muito interessante e romântico com muito bom escrita sobre Casanova. E muitas vezes com Casanova's próprias palavras. Foi uma experiência muito fantástica. Eu gostei do fato de que isso é um híbrido entre teatro e opera e agora cinema. E isso é muito interessante. Eu não sei o que tudo vai ser. Você poderá ouvir suas habilidades vocais? Eu não sei se eu classifico-as como habilidades vocais, mas... Eu vou abrir a minha boca e ver o que vem. Maria João, nestas variações de Giacomo, és quem? Bom, a minha personagem é uma fã de John Malkowitz, uma médica que resolve vir ao São Carlos para poder assistir ao John Malkowitz e interpretar a Casanova. Quando de repente se vê numa situação em que pensa que tem a vida de John Malkowitz nas mãos e que irá salvá-la, mas... É confrontada com uma situação muito caricata e percebe que, enfim, as coisas nem sempre são aquilo que parecem. Você tem algo de personalidade Casanova? Não, não. Um homem romântico? Não, não. Casanova é alguém que se amarei a cada 30 segundos. Não é realmente a minha coisa. É uma privilégio, uma honra poder compartilhar uma cena com o John. Eu estou dizendo coisas sem você. Espero aprender, porque é um ator extraordinário. Você pode não sugerir. E eu não sei se eu gostaria de fazer qualquer coisa se eu sabia que eu ia sugerir. Um, vamos lá, vamos lá.